Onda de furto que é solo Rio de Janeiro As madame entra em pane, os playboy em desespero Alevano, ouro branco, amarelo ou vermelho C-O-R-E-T-O-L-C-O-R-E-T-O-L-C-O-R-E-T-O-L-C-O-R-E-T-O-L-C-O-R-E Onda de furto que é solo Rio de Janeiro As madame entra em pane, os playboy em desespero Nós rouba na cara de pau, ó negui com a da parada Ó negui com a da parada Os moleque são problema, os moleque são de rã Mas se tu não cooperar, nós amassa tua cara Sai da frente do trepado É o Corino, é o Corino, é o Corino É o Corino, é o Corino, é o Corino É o Corino, é o Corino, é o Corino Onda de furto que é solo Rio de Janeiro As madame entra em pane, os playboy em desespero Alevano ouro branco, amarelo ou vermelho É o Corino, é o Corino C-O-R-E-T-O É o Corino É o Corinto É o Corinto C-O-R-E-T-O É o Corinto C-O-R-E-T-O É o Corinto Vontade furto que assola o Rio de Janeiro As madame entram em pane Os playboy em desespero Nós rouba na cara de pau Ó negui com a da parada Ó negui com a da parada É o Corinto É o Corinto Os mena é cara de pau Pois nós rouba lá no centro Lá na sul e na central Os moleque são problema Os moleque são de ra Mas se tu não conferar Nós amassa tua cara Sai da frente do trepado É o Corinto 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 É o Corinto